Mano, acabei de cair aqui, não achei uma arma E pra começar, porra, é que eu vou com carma Falei igual caipira, demoro, não pega nada E pra falar que eu não achei, achei uma granada Achei um K2, um colete, tô preparado Se vier, eu vou tirar o pino, tá ligado? Aí, meu mano, não é a Pirelli Eu já falei pra você que o Júlio tá de escareli Então, vem se revele, bota a cara ali na porta Seu idiota, tá ciente, não é massa de manobra Olha só, que o Júlio já botou de bicho no bagulho Você tá ciente e pronto pra fazer um barulho Aí, mano, deixa eu te falar O bagulho tá fora, porra, tipo bagueta Não vem estrifando assim, senão tu toma Na verdade, você tá ligado que o Júlio sempre soma Aí, mandem pra lona esse babaca Enquanto isso, parte de rima no freestyle e se destaca E na troca de tiro também, tá ligado? Vou representando aqui no verso improvisado Não veio da onde eu tomei esse tiro, né, moleque? Sem maldade, truta, olha os pés de breque Cadê esse maluco? Joguei a granada errada Tirei o pino, mano, ele vai tomar borrachada Não vai correr ninguém, mano, vem, fica aqui Tu tá ligado, moleque? Que eu vou me divertir, aí Tava tudo encapado, capa um nesse bagulho Mas ele ficou ferrado Sem maldade, né, truta, não tive pena É o Júlio pesadão pronto pra arrumar problema Cadê o cara ali que me deu uma rajada? Quero pegar esse cara e não vai arrumar nada Olha só, sabe que isso é habilidade E é nós que tá representando qualidade No jogo, no game, demorou Vou estreifar, vou passar, vou pegar A visão, tu pode parar, então pode acreditar Júlio tá preparado E quem tentar comigo, mano, hoje tá ferrado Bolado Onde broto eu fico Freestyle bom, intensifico Aê De SKS tá tranquilo De mira longa é nós que tá Sabe que é aquilo O peso é mais de um quilo O bonde tá pesado É nós que tá maluco Vacilo exonerado Do mapa E é só voltar pro lobby Sem maldade Os fracos nós descobrem Posso até com o jogo errado Mas vou te explicar o que que é Ver esse improvisado